A arte dos exercícios nós iremos utilizar a cadeira. Primeiramente, a gente vai começar com a bola aqui na frente, vai segurar as duas mãos alinhadas, braço 90 graus, vai subir estendendo lá em cima e vai voltar flexionando 90 graus. Vou fazer aqui na lateral. Nós iremos fazer três séries de 10 a 12 repetições, movimento lento, sempre subindo e descendo devagar. Finalizou três séries de 12 a 15 repetições, nós iremos fazer uma elevação frontal. Vai estar aqui o corpo todo reto, coluna reta, abdômen contraído, vai elevar lá na frente e vai descer devagar. Não é para levar mais a linha acima da linha do ombro, é só ter a linha do ombro aqui. E desceu. Levou até a linha do ombro e desceu. Levou até a linha do ombro e desceu. Três séries de 10 a 12 repetições também. Agora, nós iremos fazer um agachamento. Com o auxílio da cadeira, nós vamos apoiar ela em uma parede. Na lateral, os pés alinhados com os ombros, bem afastados. Pode abrir um pouco a ponta dos pés, tá? Fazer uma leve abdução. E nós vamos agachar. Esse agachamento, a gente vai levar a bola à frente, tá? O agachamento nada mais é do movimento de sentar e levantar. Então, vamos sentar abrindo os joelhos, tá? Não pode deixar o joelho entrar. E vai subir. Agachou, levando a bola à frente e subiu. Agachou, levando a bola à frente e subiu. Nós iremos fazer três séries de 10 a 12 repetições também. Agora, nós iremos realizar uma extensão de joelhos. Para isso, nós precisamos colocar a bola sobre os nossos pés e fazer uma pressão na bola com o dedão, tá? Com o dedo lá dos pés. Então, nós vamos subir e descer, sem deixar a bola cair. Estende o joelho e desce, tá? Cadeira sempre apoiada na parede e desceu. Finalizou esse exercício, agora nós iremos fazer um movimento de extensão unilateral, só que com a bola de baixo. Vou fazer aqui do lado para que vocês possam enxergar melhor. Colocou o pé sobre a bola, vai estar com o pé lá, em flexão plantar, vai descer e doce e flexão. Flexiona, estende, flexiona, estende, flexiona, estende. Observe que o meu pé passa por toda a bola, tá? Finalizou três séries de dez a doze com uma perna, nós vamos fazer com a outra também. O mesmo movimento. De preferência, vá alternando a perna. Faça uma série com a perna direita e uma série com a perna esquerda e vai revezando. Pés, agora nós vamos colocar a bola no meio das pernas, mais direcionado para o joelho, quanto mais na ponta, melhor, tá? Porque a gente vai fazer uma adução, então nós vamos apertar a bola com o joelho. Não podemos deixar a bola cair em nenhum momento, tá? Temos que fazer força para apertar a bola o máximo que a gente conseguir. Segurou dois segundos lá apertando e soltou, sem deixar a bola cair. Segurou lá dois segundos apertando e abriu, sem deixar a bola cair. Também nós iremos fazer três séries de dez a doze repetições, tá? Sem esquecer de segurar dois segundos no final de cada repetição. Girar para o outro. Nós vamos fazer esse movimento dez vezes, tá? Cinco para cada lado. Finalizou. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai passar a bola por debaixo da perna, tá? Vai fazer o movimento também dez vezes. A gente está só na parte do aquecimento. Finalizou. Agora a gente vai tentar botar a bola aqui no joelho e vai segurar a perna juntamente com a bola. E vai ficar de quinze a vinte segundos. Finalizou. Vai trocar, fazer com a outra perna, de quinze a vinte segundos, tá? Quem quiser pode se apoiar numa parede. Finalizou agora esse alongamento. Nós vamos descer novamente. A gente vai lá embaixo, vai subiu, lá em cima, olhando bem lá para o teto. Vai descer devagar, vai repetir mais uma vez. Lá embaixo, encostou a bola no chão, subiu devagar, estende o corpo lá em cima e vai voltar. Finalizou, agora a gente vai tocar a bola no joelho, vai voltar e tocou a bola no outro joelho, tá? Fazendo esse movimento de flexão de quadril e de joelhos. Nós vamos fazer dez vezes. Finalizou dez vezes, fechou a parte do joelho, tá? Agora, colocando a bola lá no chão, nós vamos segurar na parede. Uma perna, ó, vai tocar lá a bola. O pé tem que ficar em flexão plantar. Vamos deixar sobre a bola, vai deslizar, flexionando a perna da frente e subiu. Devagar, deslizou, flexionando a perna da frente e subiu. Nós vamos fazer cinco vezes, tá? Finalizou cinco vezes com uma perna, nós vamos repetir com a outra. Flexão plantar, coloca o pé sobre a bola, flexiona a perna da frente e sobe. Descendo devagar, tá? Vai no seu limite. Quem não conseguir descer a perna da frente flexionando, vai só mexer essa daqui, ó. Fazer um movimento de deslizar, ok? Mantendo essa perna da frente estendida, cinco vezes com cada perna e fez aquele exercício. Fazer um movimento de deslizar, ok? Obrigado.